A semana está acabando e não para de chegar a informação frescinha e importante para a gente. Estão pensando nisso? Novamente eu fiz um apanhado geral das principais da região e vou tomar só um pouquinho do seu tempo para te explicar tudo. No giro de notícias. Tem um oferecimento de BSX Empreendimento. O maior home club de Tijucas é da BSX. Centro Comercial Vila, venha comemorar com a gente. Venha comemorar no Vila, dia 21 de setembro, para celebrar uma trajetória repleta de histórias, trabalho duro e muito sucesso. Benatimóveis há 29 anos, inovando no setor de imóveis planejados e transformando a sua casa no lar dos sonhos. E Posto Machado 2, abastecimento, calibragem e troca de óleo. Nunca será apenas combustível, mas sim um cuidado completo e responsável com o seu veículo. E quando o assunto é qualidade e confiança, todos os dias eu destaco a Biche de Materiais Elétricos, que fica localizada na Avenida Ercílio. Um deputado estadual da nossa região está liderando uma nova campanha para a criação da BR-102, uma rota alternativa congestionada BR-101, uma das principais rodovias de Santa Catarina. A proposta é construir um corredor litorâneo paralelo ligando Joinville ao contorno da Grande Florianópolis, em Biguassu, batizada de SC Não Pode Parar BR-102 já. A iniciativa tem a ideia de pressionar os governos federal e estadual a priorizarem o projeto, com o objetivo de aliviar o tráfego na BR-101, que tem mais de 460 quilômetros e é conhecida pelo alto índice de acidentes. Canelinha está se preparando para o 25º Rodeio CTG Fazenda Silva Neto, que vai acontecer entre os dias 5 e 8 de setembro. Este ano é especial, marcando o 25º Rodeio e o 10º Rodeio Internacional, o que promete ser um grande evento. Os visitantes poderão aproveitar uma programação diversificada, com emocionantes provas campeiras, renomadas por sua intensidade e técnica, além de vibrantes bailes. A festa contará ainda com uma ampla praça de alimentação e um parque de diversões para todas as idades. Entre os dias 2 e 16 de setembro, cidades de Santa Catarina e Paraná vão receber a peça circense Tem Palhaço no Trânsito. O espetáculo é uma mistura de entretenimento e educação, com o objetivo de conscientizar a população sobre as principais regras de segurança no trânsito. A peça será apresentada em escolas e espaços públicos, focando em crianças e jovens, para transmitir a mensagem de forma lúdica e envolvente. Neste sábado e domingo, a Praia Central de Balneário Tamboriú, na altura da Rua 1101, vai sediar a segunda etapa do Campeonato Surfe Talentos Oceano. A competição, que visa revelar e valorizar jovens surfistas, começará com um treino oficial na sexta-feira, promovido pela Associação de Surfe da Cidade. A etapa contará com surfistas de 16 anos de idade, de Santa Catarina e de outras partes do Brasil, e oferecerá 10 mil pontos para o Circuito Fecasurf da Base 2024. E é assim que funciona. Aqui no Giro de Notícias, todos os dias, informações rápidas e relevantes de toda a nossa região, apresentadas para você, telespectador. E eu falo em nome da BSX Empreendimentos, do Centro Comercial Vila, do Benatimóveis, do Posto Machado 2 e da Biche de Materiais Elétricos. Até mais!